Olá, no ar a última edição desta quinta-feira do repórter NBR. O presidente Michel Temer embarca daqui a pouco com destino a São Paulo para visitar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A viagem é para prestar condolências pelo falecimento da ex-primeira-dama Marisa Letícia, que estava internada desde 24 de janeiro, depois de ter sofrido um acidente vascular cerebral. Hoje o hospital emitiu um boletim afirmando que dona Marisa ficou sem fluxo cerebral e por isso a família já autorizou a doação de órgãos. E o presidente Michel Temer enviou nesta quinta-feira mensagem ao Congresso Nacional, que foi lida durante a abertura do ano legislativo. O deputado Rodrigo Maia, eleito hoje presidente da Câmara, afirmou que nos próximos dois anos a Casa deve votar reformas importantes para o país. A mensagem do presidente Michel Temer foi entregue pelo ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, e lida pelo senador Gladysson Camelli. O presidente afirmou que o Brasil precisa superar as crises econômicas, social e política, que resultaram na retração do produto interno bruto, a soma dos bens e serviços produzidos no país e em milhões de desempregados. Pudemos articular propostas que já começaram a ser implantadas e dar resultados, mas, sobretudo, podemos ouvir todos e restaurar a harmonia e o respeito entre o executivo e o poder legislativo. O presidente apresentou ainda um balanço das medidas adotadas ano passado e que, segundo ele, estão ajudando a pôr o país nos trilhos, como a criação de um teto para os gastos públicos, a lei de responsabilidade das estatais e a nova lei do pré-sal. Na mensagem, o presidente Michel Temer afirmou que o Brasil precisa enfrentar grandes reformas para restaurar a credibilidade, atrair investimentos e gerar emprego. O presidente reeleito da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou que pretende instalar, na semana que vem, as comissões especiais que vão analisar as mudanças na Previdência e na legislação trabalhista. Nós vamos avançar na votação dessas matérias. Nós entendemos que a Câmara precisa ser protagonista nesse processo, precisa efetivamente avançar nessas votações e em tantas outras, a discussão do Pacto Federativo. E nós precisamos terminar 2018 com a certeza que a Câmara dos Deputados é uma Câmara que comanda a reforma do Estado brasileiro. É uma Câmara reformista. 40 milhões de reais. Esse é o total de recursos que vão ser repassados às áreas ameaçadas pela febre amarela para o combate à doença. O anúncio foi feito agora há pouco pelo Ministério da Saúde. O dinheiro vai ser liberado para os 256 municípios que estão ameaçados pela doença nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. São quase 14 milhões de reais como incentivo para cada dose de vacina aplicada. O restante, cerca de 26 milhões de reais, é a antecipação de recursos que o Ministério está liberando para as ações de vigilância em saúde nos municípios afetados. O governo informou também que vai ressarcir todos os investimentos em infraestrutura para atendimento emergencial para combater a doença. Esse ressarcimento será em parcela única. O Ministério da Saúde vai custear também o aumento da assistência à população contra a febre amarela, o que inclui atendimento, exames e internações. Serão três meses de custeio. Tudo aquilo que for necessário de investimentos na assistência para novos leitos, novas contratações, contratação de médicos, nós faremos o ressarcimento de parcela única e pagaremos por toda a produção apresentada ao Ministério da Saúde. O Ministro da Saúde, Ricardo Barros, falou sobre as ações do governo para o combate à febre amarela. Na região do surto, que é zona da Mata de Minas Gerais, os municípios receberam as vacinas, as prefeituras tomaram as providências, fizeram a vacinação, estamos com 90% de cobertura nesses municípios, portanto, eliminando de forma bastante significativa o risco de transmissão da febre amarela, distribuímos 8 milhões e 200 mil doses para estas áreas, não só de Minas, como o Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro e sul da Bahia, e estamos agora destinando 40 milhões de reais para o ressarcimento às despesas adicionais que esses municípios tiveram. E o Ministério da Saúde também anunciou que será lançada uma campanha para informar as pessoas que devem se vacinar neste momento contra a febre amarela. Foram autorizadas as obras para a retirada de 14 milhões de metros cúbicos de sedimentos do porto de Paranaguá, no Paraná. O acordo foi assinado pelo Ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela, e terá um investimento de 394 milhões de reais. A ideia é que o projeto aumente em mais de 315 mil toneladas por mês a produtividade do corredor de exportação da região. Segundo o Ministro, as obras vão propiciar mais segurança e trafegabilidade para a navegação na área. As obras deverão ser concluídas em 11 meses. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações. ou amanhã às 9 da manhã, na primeira edição do Repórter NBR. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.